E esse é o pique babulho do... Quem começa, tio? Eu! O Panhão começa! É tropa, vocês sabem! Levanta a mão que a energia é contagia! Vem geral! E a mão! 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 E o Itamba A Norte! Fez apoiai! E o Brasil! O Brasil! Ele faz apoiai! Olha as flechas! E o V вопрос! Cva. Tá declarado, só declarado, só declarado Com porra, com porra Vai botar a gente pra fome, né? Vem, 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 vem Mais em três, dois, um Na caneca do meu mano Rod Rich Encaixa no beat Cê tá ligado, mano, que você não pensa, acha? Nesse caso, o Antônio é o cara que te bota no caixão Você cabe dentro de uma caixa A caixa de Pandora que eu abriria se eu quisesse nessa porra Só que eu tô mudo nessa terra Se eu abro a caixa de Pandora É pra matar o Ares e virar o Deus da guerra Toda vez eu me transformo, me informo Pra melhorar minha rima Quando eu tô rimando, eu deformo MC Que pensa que é beleza e autoestima A beleza pode até se autoestima Só que eu vou te dar um papo de visão A sua cara nunca vai se comparar A beleza que você pode transparecer com seu coração O meu coração É verso feito, improvisação Por isso que agora você só decora Hoje sua cara para no caixão Eu não sou o Rod Rich Eu rimo por mim, eu rimo por nós Mas no final é só cena triste O grânio do Tonhão para na The Box Então, mano, eu nem falei do funk Mas pra mim você é um boroca É pequenininho, eu sou igual CBzinho Fofocar eu deixo pra quem não faz nota Tem mais uma, caralho? Já tô batendo Por isso mesmo, meu mano, pode ir atacando Que eu vou estar quente respondendo Eu não sou o cara que vai fofoca Sobre a sua vida, eu não tenho conversado Eu não faço nota, tô fazendo dedo Pois os meus filhos vão continuar o negrado Cê tá interado? Falou sobre nota Aí ela é medo do montal O que você tá passando aqui é uma vergonha É do crédito, cê quer cubo na nota fiscal Você foi um infeliz? Cê é um jovem aprendiz? Não é crédito e nem débito Eu honro mérito, sua derrota é no Pix Você faz neto, eu faço nota Bato no idiota, por isso eu sou bambata Mano, eu tô degustando essa cascata Você vem fazer neto, só que eu sou a nada Infelizmente mano, com certeza você tem um papo concordado Ele disse que é a nada, pra quem não sabe nada É somente leite estragado Você já tá estragado? Seu prazo de validade tá passando Meu mano, eu faço free Ele falou que é o Pix vir ao contrário Nessa batalha quero que você chispira aqui Mas não era chispir, seria chip Mas não é da besta Pode deixar meu mano que agora eu vou Mato a mano Tonhão nessa terça Nessa sexta, eu não sou leite Cê tá de enfeite, improvisado Mas só que eu sou café amassando Mais um MC que é um semidesnatado E se foda que você tá falando nessa batalha Meu pivete, vocês sabem que você é um cuzão Quero que se foda, você é um melioda de café O ando lhe arranca, sai de coração Que tem dentro do peito, cala tua boca Aí meu mano, sabe que você não é freguês Você se busca e a besta seria um belê E eu faço o gol que você não fez O gol que eu não fiz Mas cê vai pra puta que pariu O gol que eu não fiz, eu até perdi Mas o que cê vai explicar pros outros mil Você pode ser um meliodas Mas agora eu faço esse detalhe Meliodas, quero que cê se foda A única gula que eu tenho é de freestyle Bate palma minha família Bate palma minha família Daquele jeito Jurados Contabilizou 3, 2, 1 3 votos para Yong Yongi levou no primeiro round É, daquele jeito Bagulho dentro de chapaquete, primeiro round E aí Canão? Dá pra correr atrás do prejuízo Porque nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Calma Caramba E aí Canão? Caramba Primeira vez Origina ela duas originaliza em no Teddy's originalizada Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Origina ela duas originaliza Em no Teddy's originalizada Vai matar ou vai morrer Velho Primeiro a drei Ó Atene Cara Cê vai de Cara Você falou de Hades, né fera? Mas agora eu vou te bater nessa atmosfera Então pera, pera, por isso que você tá maluco Hades, eu sou o freestyle no seu puro suco Mas só que eu te bato, você pode ser Deus da guerra De Santana eu vou te chutar até Itaquera Esse é o diferente, é o mínimo detalhe Você é o Deus da guerra, eu sou o mensageiro do freestyle Que se foda, cala a boca, cê sabe que cê corrói Ele é o mensageiro do freestyle, ele lá de Olímpia O office boy, hi, Hermes Cê sabe que a caminhada é terna E eu vim com o facão pra arrancar as asas das suas pernas Cê tá ligado que eu falo que eu sou a Tres Só que rima como eu, esse fete, nunca fez Você é um animal, porque você é do mercado Você fala que é a Tres, eu sou 5% Natural Natural Ou industrializado Eu vi que você tomou um pau, fez um verso decorado Ele arrancou as asas das minhas pernas Mas eu represento a pedra O importante é que a mensagem foi entregue Entregue Pela tua boca no meu pecado você não entrega mensagem nenhuma Até porque nessa batalha você pensa que entrega mensagem Mas não é porra nenhuma A mensagem que você fez foi sendo um MC tão feio Eu mandei rap de mensagem, então cheque seu correio Chequei meu correio, outra rima repetida Chequei meu correio, outra rima na batida Por isso que eu chequei, vi que não é rua Chequei o e-mail, cê mandando a rima que não é sua Eu falei o seu correio, pra tu ver como ele repete Ele chegou o gmail, MC de internet Pelo amor de Deus, internet Diz que nada sem o wi-fi da sua casa O Yonggui não era nada Vai pra casa do carai, eu já tava na rua Bem antes do Spotify, bem antes do wi-fi, o Gmail Então repara, é internet, então busca o pé do Yonggui na sua cara Falam sobre Spotify, só que você é ruim Entrou bem com o Yonggui, o Nego Não é tão chupro assim, qual que foi? Perdi pro Toninho, achei que se era chupro Me viu rimando e deu um sorrisinho O que? Terceiro! Como é que é? Terceiro! 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 Pegando a final de vocês, vamos ali desenrolar com o jurado depois na volta É, jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Entendeu? Terceiro round Bagulho doido, vocês pediram Né? Atendemos o pedido de vocês Quem começa? A mão! Trapa! Terceiro round Chapaquete, Yonggui começa Cês sabem né? Cadê a mão? Cadê a mão? Levanta a mão, vem geral Terceiro round, bagulho doido Na relíquia Ooooooooooo Vem porra! Bagulho doido na relíquia do Akira Torioba Vem! Ó! Vem agiu! Terceiro round, Chapaquete Não adianta correr Vai morrer, vai matar Tira a mão, vai morrer! Mas a batalha bate e volta O ataca tuas bandas O que que vocês querem vir? Vem! 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 Mata ele, cara! E cê mate, cara! Vem! 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 Vai além, conheço minha felicidade Ela não deu trabalho Tem um metro e cinquenta e uma bunda grande pra caralho Vem! 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 Exª skating! Você está ligado.